Maria Alcatir e Atolê Hiraknia foi em participa do programa Grande Entrevista e Estúdio do Gementi Vibora e a quinta Lourangrua Nurecimualo Fulangnei. Secretário-Geral do Partido Freitaling Nehateten, o Governo Atumantem que reduz o orçamento do Estado de Nangriungrua Ruanulomós. Freitaling Senafatim vota contra o Enhiragovarum Láaloka Ossan e Afatim Noloj. Se a tumba 1 milhão 600 mil, a me vota contra a Afatim. A tumba 1 milhão 300 mil, a me vota contra a Afatim, vai rir a Aloka Ossan e Afatim Noloj. Sim, povo ralere com a Bemos, povo ralere com a Educação, povo ralere com a Saúde. Agora, isso me preocupa com a Faleia Ossan. Primeiro, tem que preocupar com a Vida Né. E tem investimento em agricultura, e tem resultado para o povo de Vida Né mais imediato. Mas que não é Presidente do Parlamento Nacional Anoide Jesus Samaral Hatete Katak, ator e reduz o orçamento do Estado, depende da proposta ou se deputado Cira não mostra decisão com a plenária. Não émos Vice-Presidente do Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento Lopes Atitem. O Parlamento Nacional se continua a debate a proposta do orçamento do Estado, Tinangri-Hongrua, Rua Nulo, o montante bilhão Ida, ponto alto Cia Lima Nulo, e a fase de generalidade, a rua e a lorongrua, fulanda Zembro, Tinanguida Né. Feliz Itaspozes, Jacinto Fuga, Giamen.